Eu achei uma experiência bem interessante com diversos professores, muito bem pensado, muito bem elaborado, bem dinâmico. Eu acho que foi bem interessante ver, a experiência foi muito boa. Os professores são excelentes, alguns dos professores são já do Colégio de Polícia Militar, como um de Matemática, de Geografia, mas os professores são maravilhosos.